Você sabe como funciona o segundo turno das eleições? A gente te explica. O segundo turno pode acontecer apenas em eleições para presidente, governador ou, como é o caso desse ano, para prefeito. No caso das eleições de vereadores, senadores e deputados, não há segundo turno. Ah, e tem mais um detalhe, só tem segundo turno em cidades onde há mais de 200 mil eleitores, como é o caso de Santa Maria. O que define se pode ou não ter segundo turno é o critério da maioria absoluta dos votos, também chamado de sistema eleitoral majoritário. Ou seja, para ganhar uma eleição nessas cidades com mais de 200 mil habitantes, não basta ter mais votos que os adversários. É preciso ter mais da metade dos votos válidos, que exclui brancos e nulos. Se um candidato conseguir mais da metade dos votos válidos já no primeiro turno, aí não rola o segundo turno. Caso contrário, tem essa nova votação que acontece sempre entre os dois candidatos mais votados. E aí